Fiquei louco de amor, vem me namorar, Gael Estou perdido de amor, vem me namorar, Gael Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu, Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu, No abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu, Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, Gael Tô perdido de amor, vem me namoração Música 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 Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namora, Gael Estou perdido de amor, vem me namoração Música 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 Música